Neste vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas inquietações sobre a tesoura IPCA que eu tive recentemente, eu vi um vídeo por muito tempo. Então, são dois raciocínios que a gente tem na internet. Um, fala que as taxas de juros vão cair com o tempo, devido a ser a fórmula de previdência que for aprovada, e vão cair com inflação alta, aparentemente, a taxa de juros caiu meio forçada, segundo o artigo que eu comento. Já no vídeo, que eu vou deixar o link para vocês também, a pessoa comenta que o tesouro IPCA, na verdade, ele rende uma taxa fixa, prefixada, mais uma taxa do IPCA. Essa taxa do IPCA, na verdade, é uma corrupção da valorização do seu dinheiro, porque o seu dinheiro, daqui a um ano, ele não vale a mesma coisa, ele vai ter a inflação, vai corroer ele. O que você comprava com 100 reais hoje, você não vai comprar com 100 reais, porque a inflação vai corroer o seu dinheiro. Então, o tesouro IPCA, o espírito dele, a ideia dele, seria de proteger, de parte, dar uma rentabilidade, mas um pedacinho da inflação. Em teoria, isso funcionaria, porque você está ganhando um valor X, que é pré-fixado, mas uma correção da inflação. Em teoria, isso funcionaria. Mas um problema, que esse vídeo aponta, e é verdade, é que essa correção, na verdade, ela dá com a rentabilidade, mas tem o imposto de renda, que é de 15% depois de dois anos. Esse imposto de renda, ele bate sobre a rentabilidade total, não sobre a rentabilidade, a ser rentabilidade real, porque o IPCA não é rentabilidade, o IPCA é uma correção. Então, se você pega a sua rentabilidade pré-fixada, mais IPCA, que vai dar, por supor, 10% ao ano, que não existe atualmente, é bem menor atualmente. Se der 10% ao ano, na verdade, eles falam do IPCA, você não ganhou, só que ele tem uma correção, você ganhou, foi somente a taxa pré-fixada. Mas o imposto de renda, ele come os dois, é pré-fixada. Então, eu fiz algumas simulações, com dois cenários. Um dos cenários que eu fiz para você, usando a link, seria uma inflação alta, que eu coloquei no máximo de 80%. O Brasil atualmente está 3,35% e o histórico do Brasil, pelo que eu falei, a inflação, ela teve um período aí que foi muito forte a inflação, na época do cruzeiro, coisa e tal, mas a inflação normal do Brasil, se eu não me engano, nunca passou de 20%, de um tom de 10%, por aí. A inflação, o Brasil nunca esteve, eu estava vendo há pouco tempo um gráfico, posso tentar achar aí, colocar no link para vocês, os países que curtiram essa inflação. O Brasil nunca esteve nos países com a inflação maior do mundo. Atualmente, a Venezuela é vencedora, eu acho que é um milhão, um milhão de inflação, é muita coisa. Então, vamos rezar que o Brasil não vai chegar nessa situação, a inflação não vai chegar a 80%, porque chegar porque a coisa está feia. Num cenário desse, até 30%, 40%, você vai perdendo, porque isso aqui na verdade é rentabilidade líquida, no eixo Y, você tem rentabilidade líquida, que é depois de rentabilidade do Tesouro IPCA, depois de descontar o imposto de renda, que é o vilão da história aqui. Então, você observa o seguinte, por causa dele, quando a inflação vai aumentando, você vai perdendo rentabilidade líquida, até chegar aos menos em 40%, 60%, que é onde começa a subir. Essa subida aqui, que está acontecendo aqui entre 60% e 80%, eu não sei explicar se é um problema da calculadora do Tesouro Direto, porque como eu comentei, eu já tentei fazer minha própria calculadora de forma simples, usando cálculos simples de Tesouro Composto, mas eu acho que deve ter uma coisa por trás aí. Esse rapaz que fez a simulação, ele usou a calculadora do Tesouro Direto, como eu falei, está fora do ar. Na calculadora do Tesouro Direto, quando ele colocou a inflação, acho que me lembro, de 40%, parece, ele achou retorno negativo. Ou seja, ele achou retorno negativo. Isso pode ser um bug, um problema da calculadora do Tesouro Direto, ou pode ser um problema da calculadora do Banco do Brasil. Eu não sei falar qual tesouro tem algum problema, mas atualmente a calculadora do Tesouro Direto, ela está fora do ar e também usou uma versão antiga da calculadora do Tesouro Direto. Pode ser que nesse meio tempo a calculadora foi corrigida, pode ser que essas calculadoras, que todo programa de conteúdo tem bug, tem problemas. Eles são corrigidos, o Microsoft tem, o Windows tem, eles vão achando os problemas com o tempo. E pode ser que ao ver as pessoas fazerem as simulações, corrigiram a calculadora, eu não sei, porque eu não fiz a calculadora fora do ar. Então, assumindo que a calculadora do Banco do Brasil está correta, ela falaria o seguinte, que você perderia até uns 60% de inflação, depois voltaria a subir. E no segundo grau, você volta aqui, depois quando a deflação dispara, você começa a ganhar. Ou seja, ela vai ter que ir, vai disparar. Isso assumindo que a calculadora está correta. Na verdade, como eu disse, eu não sei o mecanismo correto por trás da calculadora, o que está o algoritmo ali por trás. Eu tentei replicar isso em Excel, acabei não conseguindo, usando somente fórmula de juros compostos, que seria, em teoria, seria isso, mas deve ter mais coisas ali por trás. Quando você vai no seu Tesouro Direto, entra no site, entra no seu extrato, se você investe, você vai ver que eu acho meio complicado, olha que os dados que aparecem lá de juros acumulados, às vezes fica negativo, às vezes fica positivo. Aquele negócio, para mim, é meio complicadinho de entender. Eu não consigo entender um direto confusão daquele negócio, não. Mas, fazendo os cálculos, fazendo o cálculo, pegando os números, você observa da seguinte forma, resumindo, assumindo que a calculadora do Tesouro Direto do Banco do Brasil está correta, a rentabilidade nunca vai ser negativa. O vídeo desse rapaz fala que vai ficar negativa, mas segundo a calculadora do Banco do Brasil, isso nunca acontece. Acontece o oposto. Numa superinflação, você vai começar a ganhar, mas só numa superinflação. Numa inflação, eu acho que se você for realmente levantar a mão para o céu e dizer, Deus, por favor, ajude o Brasil, ilumine a cabeça do Bolsonaro, ilumine a cabeça da sua equipe, ilumine a cabeça dos brasileiros para não fazer burrada nesse meio tempo, eu diria que ficaríamos, no máximo, 20% da inflação. Acho que se passou de 20%, a coisa está preta. Então, colocando a inflação de 20% ao ano, você teria esse gráfico aqui. Seria a inflação subindo, 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 subindo e você vai perdendo. Então, num cenário correto, num cenário, eu diria assim, num cenário... num cenário, assim, num cenário... no Brasil, o Tesouro IPCA realmente faz perder dinheiro. infelizmente, porque se você pega a inflação de 20%, você estaria perdendo. Está vendo aqui a queda acontecendo aqui? Essa queda aqui é só a perda de rentabilidade por causa do imposto de renda. Então, resumindo, realmente há uma perda... O Tesouro IPCA é por causa da inflação alta, mas se a inflação ficar super alta, você começa a ganhar exponencialmente, mas isso assumindo que essas calculadoras estão corretas. Porque, repetindo novamente, eu não consegui replicar isso usando cálculos simples e trivial. E aí Se inscreva no canal.